A companheira de um homem pode sim receber complemento de pensão por morte, mesmo que o parceiro tenha indicado somente a ex-esposa como beneficiária. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Fundação Petrobras de Seguridade Social entrou com recurso especial no STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ter determinado a divisão do benefício previdenciário entre a companheira e a ex-esposa. A Petros argumentou que o fato de a companheira ganhar do INSS o benefício por morte não quer dizer que ela deveria receber a complementação de pensão, já que o plano privado possui regras específicas para inclusão, exclusão e manutenção de associados e dependentes. O participante precisa indicar a beneficiária o que não aconteceu com a companheira. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a divisão da pensão. O relator, ministro Vilas Boscoeva, entendeu que promover a inclusão da companheira ao lado da ex-esposa no rol de beneficiários da Previdência Privada, mesmo se houver omissão do participante quanto à inscrição no plano, vai aperfeiçoar o regime complementar fechado, como já ocorre na Previdência Social e nas previdências do servidor público e do militar. Para esta advogada, a decisão do judiciário amplia os direitos sucessórios e dá mais proteção às famílias. A partir do momento que a União Estável reconhece a União Estável como entidade familiar, ele diz que o rol dos benefícios da Previdência Privada é um benefício que indica a vontade do falecido, não necessariamente vai ser o acolhido. E para isso ele busca direitos gerais. Por exemplo, ele equipara o direito sucessório, o direito securitário, o direito da própria Previdência Privada. Ele busca esses argumentos, essas fundamentações, para que reconheça o direito da companheira também a ser beneficiário desse plano privado. O ministro relator, Vilas Boscoeva, argumentou ainda que nessas situações é recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, porque não há ordem de preferência entre eles.